Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai caralho Ai caralho Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão, abre e fecha a pereca De um jeito bom, bom, um quarto de futebol com ela Porque ela tem um bom que te ver Trapa da palma, trapa da palma, trapa da palma Baile da palma, o seu brotei no baile da palma De cantinho, eu tô todo empolado Foi a trapa da palma que me convocou Causa lance, fuma, fazia, falta por Quis lembrar do tempo que nós dois matava Era só tacada na boneca, da danada Vai tomar sessão de trapa igual toma bota da danada Era só, era só tacada na boneca, da danada Vai tomar sessão de trapa igual toma bota da danada Era só, era só tacada Que esse sentimento, mas que você tá apaixonado Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga, 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 ai que liga Eu vou tocar essa novinha, botar ela pra o mar Eu vou tocar essa novinha, botar ela pra o mar Um soco na tua bunda, eu te chamo de papi Daqui não é mais curva, ansiascuta, só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Um soco na tua bunda, eu te chamo de papi Sua mão e Daqui não é mais curva, ansiascuta, só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de pé E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo, vai ter beijo com pegada Vai ter carinho, vai ter casa revirada Daquele jeito que você já tá ligada Pense se souber a coreografia Tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai, caralho, ai, caralho Ai, caralho, ai, caralho Os gols sobe aqui Tá dando soco na tua puta Eu te chamo de facinho Sua maldita Daqui não é uma curva Anxiasis, você só mexe um bom bom Cês querem dançando um pouquinho Bota na bota, bota na cara, bota onde quiser Bota na bota, bota na cara, bota onde quiser Você vai ser pere, você vai ser pere E por trás da telinha você tá nervoso, boy Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a peteca pra baixo Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a peteca pra baixo Aquacha, 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 aquacha É que a mão ficou do que se capaz de perguntar Cê não tava comigo Aquacha, 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 aquacha Quando a noite caiu Loura, zona, cruz e fuga na pavela Se jogou logo que me viu Estampado desejo de dar a xereca E eu jogando a poteca, enquanto o balanço lança Fuga na madrugada, porque a noite é uma criança E quando a poteca, caralho Você tá apaixonado? Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai, caliga, ai, caralho Ai, caliga, caralho Ai, caliga, ai, caliga, ai, caralho Ai, caliga, caralho Vamos nessa, bebê, vem Ai, caliga, 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 ai Muito viagem de avião, uma princesa, uma pessoa Ok, café na mesa, mão pra trás, você tá presa Hoje tu vai ser minha ceia, calada Movimentos lentos, tudo dentro no talento Foi você quem quis me conhecer, mal vai Então me puxa de lado, continua deitada Relaxa, amorzão, nem precisa levantar Sei que não cansa, que é puro prazer, tá? Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser... Ai, 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 ai Trazou como pra mim que eu pago a vista Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Vai mal, vai Quando eu vi eles entrando de colocada na cintura, eu viajei no movimento Tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei, puta que pariu, mas que maluco eu moro, né? Tá ligado, né? Eu tava na minha postura, me fazendo de maluco, ele cheia de sentimentos Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é E agora é A espadinha no chão A espadinha no chão E chão no chão Vai mal, vai Quando eu vi eles entrando de colocada na cintura, eu viajei no movimento Tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei, puta que pariu, mas que maluco eu morro, né? Tá ligado, né? Eu tava na minha postura, me fazendo de maluco, ele cheia de sentimentos Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, da amor Souto bitch Pude, reflexo, malvadão Pronto na paz com intenção Vapo, vapo no civicão, da Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é A espadinha no chão Vamo nessa bebê, vem Ai se você quiser, te pego de lado, te capo de baixo, seu cabelo, te pego de jeito, lixo sim Só se você quiser Ai se você quiser, te pego de lado, te capo de baixo, seu cabelo, te pego de jeito, lixo sim Só se você quiser Vem com o DJ e o Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta soca 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 na você Soca 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 Fica de lado, toma, fica de quatro, toma, pote, pote, catucar Lão pra dar na onda, fica de lado, toma, pote, pote, catucar Atenção novinhas! Isso é um assalto! Isso é um assalto! Isso é um assalto! Levanta a mão! 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 Eu forro pra seu coração! 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 Forro pra seu coração! Cora-cora-coração! Eu forro pra seu coração! 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 Atenção novinhas! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Dance se souber atualizada Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Bailou, ela gosta de bailar, do bailou, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra armar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra armar E a Isa brincou quando disse que Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Hoje já nem sei te dizer Mas eu te quero sem maldade ver Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico E a gente junto é mó parada A gente não presta Zero compromisso E se for sempre assim nós fecha Entra nesse quadro Sem a intenção de ficar Não vejo problema E não queria se apaixonar Yeah Poxa Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca